Somos aonde seguramos essas pessoas de 50 a 70 homens, né, que precisa também de um olhar da sociedade. Por quê? A nossa cadeia tá no centro de Chapada e no começo do ano chegamos já a segurar 70 presos onde não está sobre a responsabilidade a segurança da unidade mais da polícia militar, né, nem da polícia civil. A segurança da unidade está sobre a responsabilidade dos agentes prisionais e durante esses três meses tivemos um princípio de motim que seria notícia nacional Chapada dos Guimarães se não fosse a gravura dos agentes prisionais. Tivemos agora, no começo do mês passado, uma tentativa de fuga onde 18 homens curaram o teto e tentaram se invadir. Foram contidos, embora nosso efetivo, são quatro agentes prisionais por plantões, mas eles têm segurado, né, então é uma questão de segurança pública. Sabemos que reverdeões em Sinop teve em Mato Pá, é em Novo Mouto. E vocês sabem que foi um caos não só pra cadeia, mas foi pro município, pra todo mundo. Então vim aqui pra conclamar o olhar dos vereadores, o olhar da sociedade. Nós temos uma cadeia aí antiga, mais de 30 anos, temos trabalhado pra tentar a reforma junto com o Conselho da Comunidade, Ministério Público, Poder Judiciário, tem abraçado essa causa junto conosco, iniciamos uma grande reforma ali, né, E só que até então tivemos a presença aí do vereador Mariano, que esteve lá, olhando, e cheve. Porém, ainda não temos o apoio dessa câmara de vereador, muito menos da prefeitura. Todos os municípios, nós temos a parceria do processo de ressocialização do reeducando. Como assim? Não adianta prender e colocar lá e o cabra sai sem fazer nada. Todos os municípios de Mato Grosso, que é onde tem cadeia, há um projeto de ressocialização do drogado, porque a maior parte dos presos que nós temos, todo município, são pessoas usuárias de drogas, que entram e saem e não tem uma profissão. Aí não tem um olhar social que ajuda nesse projeto. Um minuto, como meus homens? Eu tenho me desdobrado, já fiz parceria com o Pronatec, né, e também parceria com o Estado, para tentar montar uma oficina de corte e costura, para tentar reinserir esse preso na sociedade de novo. Por quê? Você prender hoje, amanhã ele está na rua, não tem uma profissão, não tem um compromisso, né, Então eu vim aqui também conscientizar vocês que o sistema prisional também é segurança pública e precisa de um olhar da sociedade e de todos que estão aqui. Muito obrigado.